A Rita levou meu sorriso e no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e nem mais Levou seu retrato, seu trato, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, minha herança deixou Não levou um dustão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo por violão A Rita levou meu sorriso e no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e nem mais Levou seu retrato, seu trato, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, minha herança deixou Não levou um dustão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo por violão E além de tudo me deixou mudo E além de tudo me deixou mudo